Aê, pega a visão, venho, som de quebrada, falou, então pega a receita Lê, 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 lá, lá, iá Som de quebrada, só pra quem tem o entendimento Cilindrada, nós tá gozando e cortando o vento Telas pousadas, vê que nós não passa mais veneno Segura sua emoção e respeita Som de quebrada, só pra quem tem o entendimento Cilindrada, nós tá gozando e cortando o vento Telas pousadas, vê que nós não passa mais veneno Segura sua emoção e respeita nosso conceito Já que família, o nenhum é coabê, ou buscamos do verde pra tranquilizar Quebrada tá sussa, muito consciente, não pode ouvir os bico pra não atrapalhar Tamo em busca da melhora, com muita paz e também pés no chão PJL pros mano trancados, seguir firme, forte, fé no coração Os moleque é louco no toque, hoje a chama no átio que é pulga na certa Nós é tônica, outro e fazer dinheiro sempre é a nossa meta Mas não me iludo na moeda, porque também tem que passar visão Tô relatando como é a quebrada, da ponte pra cá cês tem que respeitar E as novinhas joga, elas querem jogar pra nós Sabe que nós banca, sabe que nós forga O abcite quebrada é a responsa, é só os pés na porta O abcite quebrada é a responsa, é só os pés na porta E as novinhas joga, elas querem jogar pra nós Sabe que nós banca, sabe que nós forga O abcite quebrada é a responsa, é só os pés na porta O abcite quebrada é a responsa Só de quebrada, só pra quem tem um entendimento Cilindrada, nós tá gozando e cortando o vento Elas pousadas, vê que nós não passa mais veneno Segura sua emoção e respeita Quem tá assombrando a quebra é a gente E os bico sujo não fica contente Mais um caqui subiu pra mente Tem uns vagabundo quebrando a corrente Então joga o cordão no pescoço, a neurose no bolso e vamos cá Se se encontrar no erro, na quebrada Pode ter certeza que nós vai cobrar Fecha comigo que eu fecho contigo Na quebra não existe a vacilação Mas sem casa existe, nós corta na ra E sangue, tônica, a treia de posição Então bota as cara pra tu ver Que nós vai conduzir como quer proceder Família, União, Eco, A, B Jorra, disposição, sem medo de morrer Bota as cara pra tu ver Que nós vai conduzir como quer proceder Família, União, Eco, A, B Jorra, disposição, sem medo de morrer Mas tem paz, justiça e liberdade Pra todas as favelas e pras comunidades As crianças sorrindo é mó chave E já sabe que União é a Coab As celeiras na vana, porque os molecote Tá tocando só as brab Joga na cara dos cana meiosas Que é fuga na certa, não arruma nada Felicidade é ver a quebrada bem O sorriso no rosto dos moradores Que fecha com nós de uma cota também Do talento ar, o sempre acreditou Moleque é problema somente pensante 100% disposição e da ponte pra cá Nós é especialista em conta o cifrão Coab, quebrada dos drac Coab, muita atividade na loja Pra não virar saudade Hoje tem muitos aí na maldade Mas meu Deus é forte Coab, quebrada dos drac Coab, muita atividade na loja Pra não virar saudade Hoje tem muitos aí na maldade Mas meu Deus é forte Som de quebrada Só pra quem tem um entendimento Cilindrada Nós tá gozando e cortando o vento Ela tosada Vem que nós não passa mais veneno Segura sua emoção e respeita Nosso conceito Atividade na loja Mas não é da loja que o cês tá pensando Marcha pra rapaziada Que acorda cedo pra vender uns pano Que a humildade se bate Faz sim diferente do que alguns mano Que acha mais vantajoso Pisar no parceiro Pra tá conquistando Eu fui lá Eu comprei o que eu tanto sonhei Uma nave que eu já quis um dia Polo cinza eu acelerei E nem foi no nome da venha O contrário eu provei pra vocês Tudo que zé povinho previa Esse aí nem até o 16 21 e já tô com habilidade Som de quebrada Só pra quem tem um entendimento Cilindrada Nós tá gozando e cortando o vento Elas pousada Vê que nós não passa mais veneno Segura a sua emoção E respeita o nosso Sol de quebrada Só pra quem tem um entendimento Cilindrada Nós tá gozando e cortando o vento Elas pousada Vê que nós não passa mais veneno Segura a sua emoção E respeita o nosso conceito Pega a visão Só pra quem tem um entendimento Cilindrada Nós tá gozando e cortando o vento Elas pousada Vê que nós não passa mais veneno